Começa agora mais um Chuta na Rede. Os temas desta semana prometem e foram muitas as questões que nos chegaram dos nossos telespectadores para responder às vossas dúvidas. Tenho comigo, como já é habitual, André Pipa. Olá, Carmelina, boa tarde. Vamos a isto. Temos temas escaldantes, não é? E um tema bem fesquinho, por isso vamos relembrar os temas lá para casa. José Pesei, despedido depois da derrota com o Estoril num jogo a contar para a Taça da Liga. No segundo tema analisamos a contestação a Rui Vitória após a derrota com o Bolonenses. Terminamos o programa com a crise que se vive no Real Madrid, depois do despedimento de Lopetegui, os meregues continuam sem treinador. Relembro que para participar tem de seguir-nos através das páginas do Facebook e do Twitter da BolaTV e deixar-nos as suas perguntas ou comentários sobre os temas da semana utilizando a hashtag Chuta na Rede. José Pesei já não é treinador do Sporting. Após a derrota em Alvalade por 2-1 com o Estoril a contar para a Taça da Liga, Frederico Varandas, presidente dos Leões, terá comunicado a dispensa imediata do técnico. Paulo Sousa e Leonardo Jardim são os nomes apontados ao clube de Alvalade. André, as primeiras perguntas do programa de hoje são sobre este tema que surgiu hoje, não é? É verdade, bem fisquinho, bem fisquinho. E a primeira pergunta chega-nos de Oeiras, do Afonso Neves. Frederico Varandas fez bem em despedir o José Peseiro, não estará a demonstrar ingratidão? Bem, Afonso, ingratidão, julgo que não é bem o termo. Vamos lá ver. O José Peseiro não foi trabalhar de deborla para o Sporting, não foi trabalhar graciosamente. Sabia em que condições ia, sabia a dificuldade do trabalho, portanto, também sabia que, e sabia pelas reações, que não foi nem de perto nem de longe uma escolha que agradasse ao Sportingismo. Não é um nome, está muito longe de ser um nome que faça a unanimidade no Sportingismo. Depois também teve a infelicidade de ter, nos tempos recentes, duas entrevistas. A primeira do homem que levou pela Açosa Sinta sem querer desqualificou. Disse que ele era um homem inseguro na escolha do plantel, tinha sido errático, inseguro, indeciso. E esta última entrevista do próprio presidente do Sporting ao Expresso veio dissipar as dúvidas que Peseiro não era realmente o treinador dele. E, atenção, não era desde o início, não foi ele que o escolheu. O Frederico Fernandes foi eleito, já estava lá um treinador. Portanto, o José Peseiro foi um bocadinho vítima destas circunstâncias. Foi contratado pelo presidente interino da SAD, aceitou o trabalho, sabia ao que ia, sabia que eram situações difíceis, não parece que aqui haja ingratidão. Ah, é um... o Peseiro, de facto, fez o melhor que pôde o Sporting. Os resultados, não são catastróficos, mas, de facto, nestes últimos tempos, quatro derrotas em oito jogos, uma série de divisões muito pobrezinhas. As declarações dele ontem, Carolina Afonso, no final do jogo, não foram nada boas. O Sporting jogou bem dentro do contexto. Portanto, percebeu-se que os adeptos do Sporting não estavam nada por aí. E percebe-se também que o Frederico Varandes não entendeu cortar já o mal pela raiz. Vamos ver que nome trará ele. Mas, ingratidão, não me parece que seja. E mesmo injustiça, também achas? Ou seja, quer dizer, o Sporting não está a jogar bem. A questão é... e a questão é... e, sobretudo, esta... O discurso do Peseiro não foi nada... não foi nada... não foi nada bom nestes últimos tempos. É um discurso muito... muito autodesculpabilizante. Um discurso muito pequeno. Um discurso que não pegou, de facto. E ontem foi particularmente infeliz por ter dito uma coisa que toda a gente viu que não aconteceu. Se partimos bem, se partimos horrorosamente. E, portanto, pronto, como não era um nome já muito querido, digamos que o Frederico Varandes atalhou a direito e até revelou firmeza. E é preciso coragem, porque isto pode-lhe cair depois a tensão. Se correr mal, não haverá quem lhe chame a tensão. Mas ele entendeu que não dava mais. E, portanto, vamos ver. O João Gonçalves pergunta... O Sporting vai voltar aos seus tempos áureos em que era um cemitério de treinadores? Bem, João, cemitério de treinadores... Vamos seguir... o Sporting é um cemitério de treinadores há 40 anos. Basicamente, porque são muito poucos, não é? Muito poucos os que têm ganho e que têm deixado uma imagem que perdura, uma imagem de simpatia no universo dos adeptos Sportingista. Portanto, não são muitos os treinadores que os adeptos Sportingista lembrem com saudade. Curiosamente, ou talvez não, Os treinadores que realmente conseguiram ter algum sucesso no Sporting foram os que beneficiaram de estabilidade diretiva e de um tempo mínimo de fazerem vingar as suas ideias. Melhor exemplo, Paulo Bento, nos últimos tempos, quatro épocas, foi quando o Sporting esteve mais perto de voltar a ser grande mesmo, grande de ganhar títulos e de ganhar campeonatos. Foi o Paulo Bento e foi agora recentemente com o próprio Jorge Júlio. Estes três épocas é verdade que não foram felizes em termos de conquista, o Sporting só conquistou dois títulos, mas a verdade é que o Sporting subiu um patamar de competitividade que já não tinha há muito tempo. Portanto, se o Sporting vai voltar à mesma história, houve épocas que o Sporting chegou a ter quatro treinadores, e uma foi recentemente, nos tempos do Gooding Love. Julgo que não, julgo que o Pedro, julgo que o Frederico Verandas tem essa noção, e julgo que vai apostar num treinador, julgo eu, para fazer o mínimo um biene, três anos, pronto. Porque o Paulo também não é um país que basta ver pelo Rui Vitória, pelos treinadores que estão mais de quatro anos, depois começam a saturar, mas pelo menos para um projeto de três anos, acho que sim, acho que o Sporting fará bem escolher um treinador, não é só para agora, mas para três anos. De Massama, chega-nos a pergunta do Miguel Mata, com a entrada do novo presidente, não deveria ter entrado também uma equipa técnica nova? Não, aí também não, porquê? Porque o Souza Sintra, quando escolheu, bem ou mal, não interessa, podia ter escolhido outros, foi uma escolha feliz, não sei se foi, não sei se foi, na altura fui um bocadinho crítico até, porque lembro-me ter comentado, não foi um nome que entusiasmou o Sportingismo, por várias razões, porque o passado não tinha corrido bem, não é só, e vamos ser honestos, nos tempos mais recentes, se apesar não tem propriamente brilhado, não é? Saiu a mal do Porto, não foi feliz no Porto, não foi feliz no Braga, portanto, não foi uma contratação de mal de entusiasmar os Sportingistas. Agora, a outra pergunta é, podia ter sido outro, podia ter sido melhor, havia meios para pagar mais? Não sei, isso não sei, mas foi a escolha dele. Agora, se deveria ter entrado quando o Frederico Varandas foi eleito? Acho que não, porque, no fim de contas, o vínculo, a contratação de Sousa Senta, vinculou o clube, independentemente de saber logo que haveria um presidente novo, e houve um candidato que disse logo que aquilo não era o treinador dele, o Pedro Madeira Rodrigues. Percebe-se agora que o Frederico Varandas, embora não tenha dito, obviamente, nem podia dizer que era mau desautorizar logo o treinador, mas percebe-se agora que o José Presidente também não era o treinador do Frederico Varandas, e percebeu-se no último dia de semana, numa entrevista que ele deu ao Expresso. Agora, vamos ver, tudo depende do nome que o Frederico Varandas arranjar, porque isto também lhe pode cair, pode virar-se contra ele. Atenção. De Orico, Mário Coelho, este expedimento não devia ter acontecido mais cedo, por exemplo, após a derrota com o Portimonense. Não, é que, não, Mário Coelho, isso não faz sentido, porque a derrota com o Portimonense foi, até o Portimonense o Sporting só tinha perdido um jogo em Braga, e até não tinha jogado mal, podia ter empatado, até podia ter ganho, esse jogo. E perder com o Braga em Braga também não é um resultado, e tinha sido a primeira. Essa do Portimonense foi realmente a primeira derrota menos aceitável do Sporting, contra o último classificado, ok, o Piseiro que disse que tinha vindo da Ucrânia, aquela coisa onde tinha feito uma exibição horrível, que tinha ganho, um bocadinho, e ok, vamos admitir, a viagem, o Sporting pouco tempo treinado, mas foi muito mau, aquilo que o Portimonense, e o Portimonense é o Lomantel na Ano Vermelha, e o Sporting perdeu por 4-2. Mas aí, despedir logo a primeira derrota, assim, daquelas menos desculpáveis, não. Agora, o problema para o Piseiro é que a partir daí, o Sporting não torna uma espiral de exibições realmente muito pobres, muito pobres mesmo, mesmo os jogos que ganhou ou louros, voltava, foi assobiado no final. E ontem foi uma noite de Halloween, noite de horrores em Alvalade, foi uma coisa realmente... Mas achas que o momento certo para o despedimento tenha sido este? Eu não sei se há menos certos aqui, o que me parece é que o Frederico Varandas, tem que travar isto, com este treinador não vamos a nenhum lado, tem que travar isto, vai ser já, pode ser doloroso, vou meter a cabeça, não sei, mas é o que eu entendo que é melhor para a equipa, vamos tentar salvar o que pode ser salvo ainda. Julgo que foi isso que levou a agir agora, e atenção, e despediu um treinador que perdeu 4 dos últimos 8 jogos, atenção, e nos últimos 8 jogos contam-se pelos dedos as boas exibições do Sporting, talvez a com boa vista agora em Alvalade antes desta. De resto, o Sporting anda a jogar mal há bastante tempo, convém também não perdermos vista a isso. Agora, numa perspectiva para o substituto, o Alexandre Lopes do Barreiro, na tua opinião e olhando o mercado, quem é a melhor opção para recomendar este Sporting? Claramente, há um treinador acima de todos os outros, claramente, tem a cara deste Sporting neste momento, que é o Leonardo Jardim, é um treinador caro, é sim senhor, é um treinador caro, é bom treinador? Não, não é bom treinador, é muito bom treinador, está habituado, vinha para o Sporting, está o Sporting nesta salganhada com os jogadores, isso é o que ele anda a fazer há 4 anos, se é treinador apto para pegarem equipas frangalhadas, que perderam jogadores, que sofreram convulsões, o Jardim, o que é que ele tem feito no Mónaco todos os anos? É um belíssimo treinador, é Sportingista, ainda por cima, conhece a casa que saiu de lá, que saiu de lá para o Mónaco, aliás, no Sporting, e portanto, agora, a questão é esta, tem o Sporting dinheiro para pagar o ordenado do Jardim, é que é uma questão de opções, o Bruno Carvalho entendeu e acho que fez bem em investir forte no treinador e no Jus, pagou-lhe bem, se calhar, olhando para os jogadores que o Sporting tem neste momento, pronto, é o dinheiro que gastou nos castanhos, espera-te aos viques, nos dêndoles, nos pálvis, nos jefres, disse-te tudo somado, se calhar mais valia, apostar mais num treinador do primeiro e do segundo nível, e se calhar gastar menos dinheiro e 7, 8, 9 milhões em jogadores, depois, a gente vai ver, acrescentam muito pouco, portanto, é uma questão de perspectiva, para mim, o Leonardo Jardim tinha a cara do Sporting neste momento, conhece a casa, é português, conhece os problemas do Sporting e, além de mais, tem uma vantagem, é muito competente. E, sobre o Leonardo Jardim, o Edmilson Pereira, de Luanda, pergunta, achas que o Leonardo Jardim aceitaria pegar neste Sporting fragmentado? Isso depende da capacidade do Presidente do Sporting, o convencer, e não só, do convencer não só, mostrar-lhe o projeto, qual a ideia que ele tem para o Sporting, eu acho que o Sporting tem agora, julgo que tem um aliado de peso agora, que é o Jorge Mendes, percebe que agora, segundo o jogo de saber, o Sporting, digamos, regulariza a situação com o Jorge Mendes, e ter o Jorge Mendes a tratar de alguns assuntos é uma grande vantagem, de modo que não sei, não sei se o Sporting, se é essa, falo-se também do Paulo Sousa, é outra hipótese, não sei se o Sporting consegue chegar lá, consegue convencer o treinador, se conseguir, se aceitaria, se o que sim, quer dizer, olhando para o que tem sido o trabalho do Jardim no Mónaco, todos os anos lhe leva metade da equipa, todos os anos ele pega numa equipa esfrangalhada e recomeça de novo, portanto, é um treinador, é quase um comando, está habituado a essa guerra, e com uma vantagem, já conhece o Sporting, conhece o futebol português, é português, e é Sportinguista, eu não digo o Sportinguista porque isso podia ajudar, não é? Parece ser o treinador que os Sportinguistas querem, não é? Obviamente, e porquê? Porque está disponível, está disponível, agora, não sei, não sei quais são as ideias do Presidente do Sporting sobre esse aspecto. Vamos então seguir com o programa, André, mas antes de avançarmos para o segundo tema desta semana, vamos ao desafio lançado aos nossos telespectadores. Todas as quintas-feiras o André tem testado os vossos conhecimentos aí em casa sobre futebol. No último programa a pergunta foi a seguinte, qual é o segundo melhor goleador português das ligas europeias depois de Ronaldo? André. Entretanto, o Ronaldo já nos fez uma desfeita, quando nós fizemos essa pergunta, ele tinha acabado de fazer os 400 golos nas ligas europeias, agora já não tem 400, tem 402, entretanto marcou mais 2. Mas eu perguntei, sumando os golos, o Ronaldo tinha marcado em 311 em Espanha, 7, 5 e tal, e agora tem 7, 84 em Inglaterra, o nosso melhor marcador nas ligas europeias. Eu perguntei qual era o segundo, qual era o segundo. E o segundo é o Pauleta, obviamente, Pauleta, Pedro Pauleta, marcou menos de metade Carolina, um goleador, marcou 193 golos nas ligas estrangeiras, 52 em Espanha com o Salamanca 1º, com o Deportivo da Coronha depois, e 141 em França, 1º com o Bordeaux, depois com o PSG. Portanto, neste momento, Cristiano Ronaldo, 402 golos nas ligas europeias, Pauleta 2º com 193, menos de metade. Uma grande diferença mesmo. Agora, o desafio desta semana, o Braga, o Braga, o quarto grande, cada vez mais faz sentido chamar o quarto grande, o Braga acaba de bater com o Abel, o melhor, faz o melhor início de sempre, o melhor início de sempre, numa época do Sporting de Braga, 13 jogos seguidos sem perder, é a única equipa portuguesa que ainda não perdeu qualquer jogo, e uma destas 3 equipas europeias que no conjunto da época ainda não perdeu, os outros são os Vendos e o Dortmund. Portanto, o Braga, 13 jogos seguidos sem perder, está a 2 de igualar o recorde de invencibilidade do próprio clube do Braga, que é de 15 jogos, e eu quero saber quem era o treinador quando o Braga esteve 15 jogos sem perder. Portanto, é este o desafio.